Vem comigo o recado do telespectador DDD3399111443. Boa tarde, Nico. Sou o Heitor de Telflotone e amo assistir o seu programa. Manda um abraço pra minha mãe, Eliette, a dona Eliette. Heitor, a foto do Heitor lá no Mineirão, lá, Moneia, o gigante da Pampulha. Chique, chique, lá é bonito, lá tem que fotografar mesmo. Heitor, um beijo pra você e um beijo pra mamãe, a dona Eliette. Próxima! Boa tarde, Nico. O Sinal da TV Leste tá de volta em Medina depois de muito tempo. A equipe técnica da TV é fera. É o Cleferson, o Cabecinha, e o Leandro Marroquino. Eu falei aqui do Sinal, não falei? Eu não falei o nome deles, não. Normalmente eu agradeço a eles, né? Os meninos da engenharia. O Cleferson Stork, o Leandro Marroquino, e tem os demais também que acompanham a equipe, né? José João, Pedro Paulo Pepe, e o Jonathan. O Jonathan tá de fera de novo. Cê tá doido? Um beijo aí. Ô, Rubens, estamos juntos. Obrigado pelo carinho. E um beijo. Vamos mandar um balanço pra Medina. Lá, Mone, balanço a Medina. Próxima! Rapaz, ficou bom aí, hein? Dois ovões. Dois ovos. Dois ovões. Hã? Ovões. É, tá melhor que o outro que falou que o ovos tá na promoção. O ovos. Como eu estava dizendo, dois... Os ovões aqui, ó. Eu falei dois ovões. Boa tarde, Nico. Sou o Luciano do bairro São Paulo. Estou ligadinha no balanço geral. Bora almoçar? Eu vou toda hora. Nico, você é o melhor jornal da hora do almoço. Você é o melhor também. Vamos que vamos. Arroz, feijão, beterraba. Ah, não. Beco, não, Rubens. Beterraba mesmo. Nossa, o menino só pensa as coisas. Uva passa? Não, beterraba. Aqui, cenoura. Ovos. Você prefere quantos? Bola ou duro? As perguntas assim que eu vou fazer o ovos falam assim. Um de cada. Ao ponto ou não ao ponto? Três de cada. É. Próxima! Beijo, Luciana. Aí ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou a Maura de Toflotone. Quero que vocês mandem um super abraço pra minha filha que está colhendo mais uma rosa no jardim. Essa é Mayara Meirelles. Essa aí é da foto, ó. Desejo muitas felicidades pra vocês que são nota mil. Então, aproveitem para parabenizar também minha sobrinha Sara Meirelles. Essa é a Mayara da foto. A outra é a Sara Meirelles. As duas aniversariantes do mesmo dia. Uma festa só lá no Frei Dimas, ó. Obrigado. Somos do bairro Frei Dimas. Vai ter um festão aí. A festa é hoje, eu não posso ir. Se fosse no dia de sábado, você ia ver, viu, dona Mauro? Se eu não ia encostar aí pra serrar um churrasco. Parabéns pra elas. Próxima! Aí a conversa ficou diferente, hein? É, menino. Cozido ali. Aí eu vou te contar um negócio. Depois de comer aí, e a pessoa chegar na sala, termina de comer na cozinha, na copa, vai passar. Na hora que sentar no sofá, chega a pessoa com cinco inchadas e duas páfas. Fala, vamos lá, gente, terminar de capinar o lote. Hein? Aí é que é trembão. Olá, Nico. Passando pra desejar muita saúde a você e sua equipe. Se puder, eu posso. Mande um alô pra minha filha. Luma, Nico, vamos comer uma costelinha de boi? Você tá doido, menino. É comer com farinha, hein? É comer e deitar. Você já tá derrubado com a comida que você comeu ali? Imagina eu comer isso aqui. É. Um beijo pra Luma, um beijo pro Luciano Oliveira. Onde é que ele tá, hein? Luciano não falou. Luciano, Luciano. Aí ele chama pra comer o costelão, mas não fala onde é que ele tá. Aí fica difícil.